Alô? Gente? Alô? Alô? Hoje é um dia triste, né, chefim? Cara, não vai dar pra ficar aqui não, mano. É, dia triste não, mano. Não, mas ao mesmo tempo é triste. Um dia de roxos e o fim de tudo, mano. Cara, não vai dar pra ficar aqui não, mano. Ô, te dizer, sai que horas, dedé? Os cara tá achando que eu tô de sacanagem, velho. Então, no pop-sim do CSGO... O pop-sim do CSGO é um pop-sim muito flexo, né? O pop-sim do CSGO é um pop-sim do CSGO. Ah, mas tem... Você sabe isso dentro da RP? Sim, falou. Eu ia descobrir. Ah, cara, eu tô pulando. Ah, não, mano. Cara... É que eu quero realmente entender. Será? Primeiramente, cara, dá pra parar de fazer eu rir, cara? Porque a minha boca tá doendo. Será? Cara... É, não dá pra saber porque ele é sempre assim... Ele sempre ria, ele sempre briga, ele sempre zoa. Não dá pra saber, velho. Ele é todo, tipo... Não sei a palavra, serelepe, talvez? Ele é todo fofuxo esse cara, velho. Ele é todo fofuxo esse cara, velho. Mano, meu Deus, cara. Eu vou quitar, velho. Eu vou quitar, velho. Não, cara, é que vocês ficam falando aí depois... Eu começo a achar que vai acontecer mesmo um dia... E eu fico iludido. Ah... Caralho, moleque! É um filho da Zekerval! 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 Você fez curso, rapaz! Obrigada, Rai. Rave Lima. Será? Ele é um cara bom, né, velho? Acho que ele é completo em tudo. E aí... E aí... ...